Música Ministra da Educação considera a escola paralelo aumenta, dificulta a colocação professores. Ministra da Educação Dulce de Jesus Soares Ateten e a tempo para que o Ministério da Educação se coloca professor Sira para a escola Sira NB menos professor, vai bem Sira se identifica a escola paralelo Sira, onde ela bela dificulta a colocação professores. Agora o processo do Ministério da Educação, Serviço da Comissão de Função Pública, ato realiza teste de tempo para que a gente espera que pelo menos seja fulano fevereiro ou fulano março, e a gente localiza a escola Sira NB, falta de professores. O Ministério da Educação agora identifica ela também, a escola filial Sira NB, moço Barac, de repente de Itinandiba, moço escola filial Barac, antes moço classe paralelo Barac. A escola filial da NB, ou com a básica central da NB, moço tem classe paralelo da NB, que é da Larruma, classe paralelo, fora de controle, que ela resiste ao Ministério da Educação. E é maluco classe paralelo, grupo Ida Barac, Sira NB, Sira NB, então estou aí com o Ministério da Educação, mas tem de ser, sim, não faz problema ainda, né? Então agora tem que ralo identificação a tua recata, classe paralelo, né? Merece de unha a tua hija calar. Tamba existe uma amnidade a tudo, e a classe paralelo, professor não é nisso, 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 não é nisso. Então, vou dizer, né? O Ministério da Educação tem que gerar a tua regra na minha mãe. Nós somos Arjunto Diretores Escola Esperança da Patria, Fernando da Silva Ateten, da da unha Escola Esperança da Patria, menos professor. A minha escola é o centro e a filha de Amato Clima. O problema é que eu sou a minha escola, mas primeiro, quando eu sou a professor. Agora, na década, em dezembro, na minha esperança da Patria, na minha escola, eu sou a professor na Irua Matemate. Eu sou a filha de Amoronga. O professor na Irua, eu sou a minha escola importante, eu sou a historiografia da Patriação da Universidade Nacional. É difícil agora eu sou a minha escola. E já sei o que agora eu sou a minha professora contratada. E bem, o contrato termina e é 30 de dezembro. Então, foi influência, teve esse processo de ensino e é 2024 agora. Incluímos voluntário. A minha professora nem limitada a nós. Antes, no Ministério da Educação, lá estende professor contratado e a território nacional, Ramutuk Reunida Recin. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN. E aí E aí E aí E aí E aí